...feito em 90 dias, e em todas as oportunidades que nós tivemos... Obrigada, Sr. Presidente. ...por que a comissão especial do Sítio, nós tivemos muitos momentos... Então, agora nós vamos estar ouvindo as testemunhas da acusação, são duas as testemunhas que serão ouvidas, e depois as testemunhas da defesa. Quando então nós debateremos toda a questão da existência ou não de crime de responsabilidade, que, a meu ver, já estão provados que não existem nesse processo, mas vamos continuar o debate. O artigo 316, ele diz que proclamado do estado da votação... ...que acompanha a debatência dessa sessão, o senador Nideberg... ...e o senador Nideberg, você deixa também uma palavra pelo artigo... Veja, não é que é uma das maiores discussões. As provas mostram que eles usaram os bancos públicos, não contabilizaram isso, e isso possibilitou que eles apresentassem para o país e para o mundo contas fictícias. Qualquer empresa que fraude os balanços, ela é fechada, ela é inabilitada, os seus diretores são criminalizados, quer dizer, então, que num país pode? Obrigada. 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 Obrigada.